Eu dividi os sete slides, porque estava ficando muito grande, e eu vou botar no ambiente assim. Antes estava tudo junto, a parte de fundamentos e a parte de formalismos, e eu agora separei. Eu coloquei os formalismos num grupo independente, sete slides, porque é justamente a parte que a gente começa a falar da parte formal. Só relembrando um pouco o que a gente falou na aula, a gente estava vendo toda a parte formal de classes, aí eu mostrei como geralmente a gente formaliza as coisas, falei um pouco sobre a entidade de relacionamento em banco de dados, falei sobre o tipo abstrato de dados, que é uma inspiração para a estrutura da classe. Aí eu fui falando dos conceitos de objetos de classes, e aí mostrei um pouco de OML para vocês. Eu dei uma melhorada aqui, porque nos slides do OML faltaram algumas coisas importantes, e eu quero que o OML fique bem definido para vocês, porque a gente vai usar ele o tempo todo, tá? Então eu acrescentei algumas coisas que eu não falei na aula passada. Por exemplo, classes eu tinha falado, né? Você geralmente representa assim, coloca o nome da classe em cima. Alguns usam negrito, outros não. Eu acho que o padrão é negrito, mas eu não tenho certeza. Como é que eu represento que um objeto é uma instância de uma classe? Então, um objeto e instância da classe, você tem duas formas de representar. Você representa por um retângulo com dois compartimentos, certo? E você coloca o identificador do objeto sublinhado, tá? E você coloca essa setinha tracejada, tem que ser tracejada, para dizer que elas são instâncias. Então, por exemplo, uma pessoa é a instância de pessoa. Um livro é a instância de livro, um círculo é a instância de círculo, tá? A outra maneira alternativa, se você não tiver no seu diagrama a classe, você não quiser representar a classe, você pode botar a referência da instância, dois pontos, o nome da classe. Também é aceito, tá? É a mesma coisa que o outro, só que a classe não está aparecendo aí no diagrama, certo? É uma outra forma. Como é que a gente representa atributos? Quem e o ML são chamados de propriedades, certo? Então, você geralmente coloca o nome do atributo, dois pontos do tipo, certo? Como está aqui, ok? O ML tem a própria forma de representar os tipos, tá certo? Mas para vocês não terem que memorizar isso, a gente vai usar os tipos como a gente escreve em Java, que aí fica mais simples, tá certo? Porque aqui em sala, a gente vai, ou em prova, a gente provavelmente vai querer usar o ML e aí eu vou usar os tipos que eu uso no Java, porque fica mais simples. Quando você tem atributos e você quer definir uma instância, a instância, como você se lembra, dá valores aos atributos, certo? Então, você coloca assim, você repete o nome dos atributos, opa, saiu errado aqui, que tinha que ser minúsculo, né? E aí você dá igual e, assim, tinha que ser minúsculo só para ficar compatível com aquele lá de cima, não é obrigatório ser minúsculo, mas é só porque lá em cima está minúsculo. E aí você dá igual e o valor dos atributos, tá? É essa maneira que a gente usa para representar a instância. Bom, isso aqui foi um exemplo que eu mostrei, né? Mostrando como seria em um ML. E como é que você representa operações ou métodos? A gente chama métodos de orientação objeto e em um ML ele chama de operações. Você usa o terceiro compartimento, não é? E aí você coloca o nome do método, os parênteses. Se ele tiver retorno, dois pontos, o tipo de retorno, não é? Então, por exemplo, um método área, né? Dois pontos double. E se ele tiver uma... Receber parâmetro, você bota o nome do parâmetro, dois pontos, o tipo. Oi? Qual a vantagem de você ter uma classe e não simplesmente ter funções? É porque a classe, como eu tinha falado, e foi essa a parte que eu mostrei, ela é uma estrutura de modularização no nível mais alto, certo? Quando o seu projeto começa a ficar grande, como é o que vocês vão fazer, estão fazendo esse trabalho, e vai ficar maior agora, você vai começar a ver que funções é um módulo muito, muito pequeno. A granulidade da função é muito pequena, tá certo? E ela é ineficiente, insuficiente, quando o seu projeto começa a crescer. Porque você precisa modularizar seu projeto, né? Então, a classe, ela tem duas funções, que foi o que eu tentei mostrar. Primeiro, ela é uma estrutura de abstração do problema que você está resolvendo. Então, ela é uma espécie de comunicação com o usuário final. Você vai usar ela para conversar com o usuário, para modelar o sistema, para discutir, sem implementar, você não implementou nada, você não escreveu uma linha de código, você está modelando o seu sistema. E isso você vai aprender em detalhes na engenharia de software. Aqui a gente vai fazer um pouco, mas principalmente em engenharia de software você aprende a fazer isso. Então, ela é uma estrutura de abstração para construir. Que função é ruim para isso? Porque você não vai pegar um sistema que você está modelando e sair botando um monte de funçãozinha. Você não consegue modelar o sistema. A segunda vantagem da classe é que ela é uma estrutura modular superior, ou num nível mais alto do que as funções. Então, eu mostrei naquele exemplo, que era o próximo, que eu ia mostrar aqui, que foi essa parte aqui, da arquitetura modular. Eu mostrei que a classe, ela resolve aquele problema de que quando você quer crescer a estrutura modular, onde você precisa manter estado de variáveis, coisas que estão acontecendo, a função não resolve. Você entendeu? Então, a gente foi fazendo aquela modularização, passo a passo, lembra? Justamente para mostrar o seguinte, olha, esses problemas que a gente tem aqui, chegam a um ponto que você não tem como resolver. Aí você precisa ter uma classe. Certo? Então, a gente pode dizer que uma classe é uma excelente estrutura modular, que, além disso, ela permite que você mantenha estados de módulos paralelos, porque você pode ter várias instâncias do módulo em execução, e isso é muito útil na hora que você vai fazer programas, e a gente vai usar muito isso aqui também. Eu quero fazer uma correção. Alguém na aula passada tinha chamado a atenção que combinações, nesse exemplo, não sei se lembram, não fazia sentido ele ser global. E aí eu já ajustei o código, inclusive para os slides, para quem quiser, realmente não fazia. Na quarta versão, alguém, não lembro quem foi, chamou a atenção disso? Eu fiz a correção. Foi você? Ah, não. Quem foi para eu tirar um ponto aqui? Não, brincadeira. Bom, mas eu fiz o ajuste do código, e já está... Bom, então, a gente parou na aula passada aprendendo como se fazia uma classe em C. Não foi isso? C++. Na verdade, a gente chegou a um ponto que eu mostrei para vocês. Bom, a gente quer uma estrutura modular, que consiga manter o estado das minhas coisas, certo? E que eu possa, digamos assim, eu posso criar várias instâncias, mas ele também funciona como módulo independente, mantendo o estado das coisas, etc. Aí eu mostrei que para fazer uma classe em C++, você coloca a class, o nome, aí você coloca os atributos, aí tem esse public, que depois eu vou explicar o que é, por enquanto vocês não se preocupam com ele, e vocês podem colocar o construtor, que é o método que vai ser chamado toda vez que você instancia o objeto, se você quiser, ele não é obrigatório, e os métodos que você quer. Então, você geralmente tem um header file com isso. E aí depois você pode ter um outro arquivo onde você vai colocar o nome da classe e vai definindo os métodos. Então, aqui eu defini o método construtor e aqui eu defini o método próximo número de combinações. Foi aí que a gente parou, não foi isso? Tudo certo? Está todo mundo assustado? Proteção de tela? Peixinhos? Bom, ok. Ah, eu esqueci de novo de trazer a lista de presença. Eu preciso, hoje eu tenho que passar a lista de presença. Será que alguém consegue uma folha pautada? Você tem aí? Não? Alguém tem? Isso, pronto. Quanto é o nome? Thomas, obrigado, Thomas. Bota aí, lista de presença, bota MC302 e o dia. E aí duas colunas, nome e assinatura. Porque tem gente que assina que não dá para saber quem é, né? Tem um cara que me falava que quando eu escrevo, sou eu e Deus. Depois que eu escrevo, sou Deus. É o caso em algumas assinaturas. Bom, tá. A gente parou aqui. Agora a gente vai ver como é que é em Java. Então a gente vai começar a trabalhar com classes em Java. Vai mexer com classes em Java. Está certo? Em Java é diferente do C. Por que que eu mostrei primeiro o C? Porque o C existe sem classe e com classe. Certo? Você tem as duas versões em C. Em Java não tem. Em Java só existe, só tem um jeito de programar. Com classe. Então Java, ele é birrento. Ou você faz classe, ou você faz classe. Certo? Ah, mas eu não quero, eu não quero, eu não quero. E aí vai usar outra linguagem. Certo? Bom, eu vou mostrar duas maneiras de se fazer classes em Java. Na verdade, dá para fazer isso em C também. Mas é que eu também não quero criar uma sobrecarga de mil versões de tudo. Mas em C seria a mesma coisa. Eu colocaria o static também. Eu vou mostrar como, por exemplo, eu quero usar uma estrutura modular, mas eu não quero instância. Eu só quero pensar só na estrutura modular. Certo? Então eu poderia fazer uma classe em Java desse jeito. Deixa eu abrir o Eclipse, porque eu acho que é interessante a gente ver como isso é. Como é que isso funciona no caso do Eclipse. Certo? Eu coloquei em vários lugares diferentes, agora eu tenho que lembrar onde está. Eu não lembro se está nesse, está no Dropbox, ou se está no didático. Deixa eu pensar. Eu acho que está no didático. O que vocês acham? Vocês estão comigo? Faz sentido? Você acha que faz? Eu não acho que faz não, mas... Ah, eu não... Espera aí, que eu não ativei o... Eu tenho que ativar o Storage aqui. É, eu tenho que me arrumar, cara. Tenho que arranjar um tempo para me arrumar. Pronto. Storage ativado. Agora vamos lá. Eu acho que está aqui no I. Eclipse didático. É o que faz mais sentido. Eu também acho. Eu estou com vocês aí nessa, hein? Vamos lá. Vamos botar fé que é nesse aí. Então, eu... Eu não sei se eu já falei para vocês. O Java to Learn, eu não tinha subido ele ainda para o repositório. Eu já subi. Tá? Então, tudo que vocês vão ver aqui, está lá. Se baixem, o uso já está lá. Certo? A outra coisa é que se vocês entrarem na minha página, vocês vão ver que tem... Já tem novas novidades. Eu botei na mensagem, né? O plano já está lá com as datas. Certo? É... Não é legal isso? É. É... O que mais tem? As listas de exercícios já estão lá. Né? Porque eu sei que vocês ficam ávidos para fazer exercícios, né? Aquela coisa. Faz exercício logo depois da aula. Nem almoça, né? É um negócio... Então, eu já botei lá por causa disso. Estava pensando em vocês. Porque eu sei que ninguém estuda na véspera da prova. Né? Bom. Então, aqui na pastinha Orientação Objeto, a primeira pastinha, Olha. Olha como eu sou um cara legal. Eu boto tudo numerado na ordem que eu estiver na sala de aula. Não é legal isso? Isso dá um trabalho que você nem sabe, viu? Bom. Aí, o primeiro exemplo é esse aqui. Onde eu criei só coisas estáticas. Eu não criei instâncias. Certo? Só para você entender como é que é o negócio. Então, é assim, ó. Eu tenho um arquivo onde eu defino a classe. Certo? Algumas regras do Java. Então, agora a gente vai começar a aprender os meandros do Java. Certo? Por que o Java lá em casa não funciona? Ele não gosta de mim. O Eclipse não gosta de mim. Ele não compila. Eu vou te explicar por quê. Algumas coisas. A primeira coisa é... Existe a estrutura de pacotes. Eu já expliquei isso para vocês. A estrutura de pacotes, ela segue a estrutura de pastas. Que está na sua máquina. Como aquele lá em cima. Então, vocês estão vendo que tem um pacote. PT, C00, 02OO, S01, estudo de caso, S06, classe. Certo? Esse é o pacote. Todo arquivo que você... Toda classe que você criei em Java. Porque tudo em Java vai virar uma classe. Como eu vou mostrar. Toda classe que você criei em Java. Ela tem que começar definindo o package e o pacote dela. Certo? Tem que fazer isso. Sempre. Que tem que ser equivalente à estrutura que você fez das pastas. Certo? Bom. Depois você define uma classe. Certo? Cada arquivo tem pelo menos uma classe pública. Certo? Cada arquivo que você define. Sempre pelo menos uma classe pública. Porque o que é pública? A gente vai falar sobre isso mais para frente. Por enquanto vocês apenas aceitam que ela é pública. Certo? O nome do arquivo tem que ser exatamente igual ao nome da classe. Eu não fiz isso porque é bonitinho, não. É porque tem que ser igual. Certo? Inclusive com as maiúsculas e minúsculas. Ah, mas e se eu não botar igual? Não vai nem compilar. Estou falando sério. Não compila. Certo? Então... Vocês estão vendo ali, ó. Bits 06 classe ponto Java. Maiúsculas e minúsculas que é igualzinho ao nome da classe. Certo? Bom. Aí dentro da classe, você pode definir atributos e métodos. Certo? Nessa primeira versão, todos os atributos, o atributo combinações e os dois métodos, eu coloquei o prefixo static. Significa o seguinte. Na hora de usar ele, eu posso usar sem criar instâncias. Certo? Então, por exemplo, eu posso chamar o nome da classe, como vocês estão vendo ali. Não é? Inicializa. Então, dá para ver aqui no slide também, se vocês quiserem. Não sei se está melhor. Então, vocês estão vendo aqui. Eu criei uma segunda classe. Certo? Eu criei uma segunda classe chamada bit 06. E nessa segunda classe, eu coloquei o main. Certo? O método principal. Então, o programa sempre vai começar por aí. Pelo main. André, precisava colocar em dois arquivos separados? Não. Não precisava. Tá? Se você quisesse, você botava tudo dentro da mesma classe. O main e o resto. Certo? Eu gosto de separar, geralmente, porque eu sempre tenho uma classe que é o meu programa principal. É uma forma de organizar meu código. Eu sempre tenho uma classe que é o meu programa principal. E aí, as outras classes que eu vou usar no meu código. Isso fica mais organizado. Certo? Agora, se eu quisesse, eu poderia botar o main. junto com a classe na mesma pacotão. Tem gente que faz isso. Certo? Aí, vocês estão vendo que eu estou chamando o nome da classe, bit06.inicializa. Certo? E eu estou fazendo um for. Eu estou fazendo lá o for. Agora, como é que eu chamo? Eu sempre boto o nome da classe e ponto o nome do método. Está vendo? O nome da classe e ponto o nome do método. Por que eu não criei instância? E por que eu não criei instância? Porque eu fiz métodos estáticos. Métodos estáticos são chamados... Métodos e atributos estáticos são chamados... Métodos e atributos da classe. Toda vez que eu uso static, ele não precisa da instância para ser chamado. E, se o atributo for estático, ele não vai criar uma cópia para cada instância. Ele é o mesmo para todo mundo. É só um. Certo? É só um. É como se... Você entendeu? Todo mundo entendeu? Bom. É. Aqui... Lá na frente, vocês vão entender por que você faria alguma coisa estática. Por enquanto, é só para você diferenciar o que é estático do que é dinâmico. Certo? Agora, vamos ver uma versão com instância. Certo? Então, na versão com instância, notem que eu fiz a mesma coisa, mas eu removi o estático. Certo? Então, eu defini o meu atributo. Eu defini os meus métodos. Certo? E eu retirei o estático. E mais uma coisa eu fiz. Eu criei um construtor. Então, o Inicializa, que se chamava Inicializa, eu passei a colocar ele no construtor. Tal como o C++, o construtor em Java, ele tem exatamente o mesmo nome da classe. Certo? Exatamente o mesmo nome. E ele não retorna nada. Não tem tipo de retorno. Nem void. Não tem nada. Certo? Não tem nada. Você deixa assim como está aí. Sem nenhum tipo de retorno. Certo? Aí, na hora de usar o objeto, certo? Eu preciso dar um new. Como vocês estão vendo ali. Certo? Então, eu já tinha feito isso? Não. Eu tinha feito... Não. Eu tinha feito isso? Não, né? Eu lembro desse new em algum lugar. Eu não fiz, né? Ah, lá no trabalho. Bom. Então, tem uma coisa aqui que é um pouco diferente do C. A gente vai discutir isso aqui mais para frente. Daqui a pouco a gente vai discutir isso. Que é o seguinte. Vocês se lembram que no C++, eu declarava a variável, ou a classe, e uma variável. E essa variável já era um objeto. Lembram disso? Ela já era um objeto. Tá. Em Java, não é assim. Não é assim. Certo? Em Java, quando você declara, como eu declaro ali em cima, isso é um ponteiro para um objeto. A gente chama de ponteiro implícito. Por que ele é um ponteiro implícito? Porque você não coloca explicitamente lá dizendo que ele é um ponteiro. Não põe. Certo? Você nunca usa ponteiro explícito em Java. Nunca. Acabou. Nunca vai usar. Por que não? Tem várias razões para isso. E uma delas é a questão de segurança. Certo? Ou seja, você... Quem tem todo o controle de acesso, memória, garbage collection, que a gente vai falar mais para frente. Tudo isso é o Java. Ele não quer que se meta a mão nisso. Toda vez que você tem ponteiro explícito, você abre a cancela para um monte de confusão. Certo? Então não tem. Acabou. No C, a gente vai ver daqui a pouco, tem o explícito, tem ponteiro, com e sem ponteiro. No Java não tem com e sem ponteiro. No Java só existe objeto com ponteiro para objeto e acabou. Certo? Na hora que eu dou um new no construtor, ela passa a ser um objeto. Passa a receber... C não. Passa a receber um ponteiro do objeto. Daqui a pouco a gente vai desenhar isso aqui. Vocês vão ver como é que é. Bom. Tá? E aí, a partir daí, eu posso usar o nome da variável, ponto, o método, como eu fiz em C. Tá? Alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Oi? Isso. É porque ali é o seguinte. Na primeira linha, bit07 instância, eu estou definindo a classe para que essa variável vai ser capaz de apontar. O tipo de... A classe do objeto, para que essa variável vai apontar. Certo? Na linha de baixo, eu estou ativando o construtor dela. Certo? Que tem o mesmo nome da classe. Certo? Ah, mas não tinha um jeito mais inteligente? Já que a gente sabe que tem o mesmo nome, tem que repetir. Mas lá pra frente, você vai ver que tem casos que a gente não vai fazer assim. Mas eu não quero assustar vocês, não. Porque senão dos 140 vão sobrar uns 30 só. Então é melhor a gente não começar rápido assim, não. Não é brincadeira. Mas assim, por enquanto, você tem que dar new e o mesmo nome que é o construtor. Você está chamando aquele método especial que a gente criou, o construtor. Então... Mesmo que o construtor... Porque quando você não declara consultor, por exemplo, vamos supor que eu não declarei o consultor. Certo? A classe sempre tem um construtor implícito. Ok? Porque na verdade, eu ainda vou falar lá na frente de herança. Ele tem um construtor que ele ganha, ele herda de alguém. É um construtor que você não está vendo, mas ele está lá. Certo? Então mesmo que você não defina ele, você vai fazer do mesmo jeito. Você vai dar new e o nome da classe como construtor. Porque ele existe. Ele sempre existe. Não existe classe sem construtor no Java. No Java não existe. Tá. Ok? Todo mundo entendeu isso aí? Não pode ir para frente sem entender, viu gente? Bom. Então vamos agora dar uma organizada nos conceitos. Porque eu estava só naquele processo sucessivo de modularização. E agora eu quero organizar os conceitos. Então o que é um objeto? Um objeto, se a gente for do ponto de vista conceitual, a gente já explorou aqui vastamente. O que é objeto, a noção de objeto, etc. É alguma coisa que parece que tem um caráter fixo, estável, delimitado, enfim. Mas na orientação a objeto, e a gente vai rever isso em todas as linguagens orientadas a objeto. Isso é uma coisa que você pode repetir para todas. Um objeto tem três coisas. Tem uma identidade única. A gente vai ver que ela é única em todo o sistema. Ela não se repete nunca. E essa identidade você geralmente não vê. Certo? Ela é invisível. Ela tem um conjunto de atributos. E ela tem um comportamento que vão ser os nossos métodos. Essas três coisas caracterizam um objeto em qualquer linguagem que a gente vai ver. E é isso. Eu já mostrei exemplos. A gente já viu vários exemplos do que é um objeto. Para a gente começar a ver a noção de objeto pura e destilada. Sem ninguém se meter no meio. Nem a classe. Nem a classe. A gente vai ver objetos em JavaScript. Por que a gente vai começar em JavaScript? Porque não tem nenhuma das outras linguagens. Eu não consigo criar objetos em classe. Eu não consigo fazer nem em C e nem em Java. A única linguagem que é uma zona, como eu falei. Que você consegue fazer o que você quiser. É JavaScript. Ah, JavaScript dá para criar objetos. Não dá, dá. Não dá, dá para fazer. Dá. Tem um jeito. Em JavaScript sempre existe um jeito. Certo? Então, eu vou mostrar para vocês como criar objetos em JavaScript. E esses objetos não tem classe. São objetos. Na verdade, eles têm uma classe. Mas aí, bom. Não tem. Não tem classe. Porque não existe a noção de classe em JavaScript, na verdade. Daqui a pouco eu explico isso. Mas vamos lá. Como é que eu faço um objeto em JavaScript? JavaScript, ele tem uma anotação especial para você definir objetos. Que depois virou uma base do que a gente vai chamar de JSON. Que eu vou falar daqui a pouco. Então, na verdade, você pode... Se você disser, abre chaves, fecha chaves em JavaScript. É o quê? É um objeto vazio. Não é legal isso? Em um ML é assim. É um objeto sem nada. Certo? Então, eu fiz assim. Abre chaves. E aí, eu vou botando um ID, dois pontos, um valor. É como se você estivesse colocando o nome do atributo, dois pontos, o valor do atributo. Mas de que tipo é esse negócio? Você já sabe a brincadeira como é, né? JavaScript é doido lá e armazena alguma coisa. Ele olha pelo tipo. Você não declara tipo. Certo? Mas por que você vai perder tempo declarando tipo? Ele resolve tudo para você lá atrás. Certo? Então, é assim. O nome é o que está à esquerda. E o valor é o que está à direita. Ah, o nome do objeto? Note. Ah, isso é uma coisa importante para vocês entenderem. É uma boa pergunta. Boa pergunta. Todos esses objetos têm uma identidade. Na hora que eu crie ele, ele tem uma identidade. Certo? Bom. Essa identidade, ela não tem nome. Certo? No fundo, se a gente for olhar a implementação das linguagens, ela cria um número único na memória. Aqui ele tem um identificador único que é gerado pelo sistema. Certo? Mas por que no OML eu coloco o nome? Certo? Porque no OML é mais para o usuário final. Ele tem que ver lá o negócio. Então, eu tenho que dar algum tipo de identificação para o usuário saber o que eu estou falando. Tá certo? Aí você bota o negócio mais ternurinha. Bota o nomezinho ali. O negócio para o cara saber o que está acontecendo. Por que se eu botasse um número? 15, 46, 22, 33. Aí o usuário... Não. Então, você bota um nome. Certo? Mas esse nome que eu botei no OML, ele não existe no objeto. O objeto, ele não tem um nome. Ele tem esse identificador único. Mas você vai ver que ele vai ficar sempre invisível para a gente. Se você quiser um dia, você pode mandar o... Ele mostra na tela. Mostra o meu identificador. Ele mostra lá o número para você. Aí faz. Tá feliz? Ele bota depois, né? Mas você não vai usar para nada isso aí. Tá? Bom. Então, essa facilidade de criar objetos em JavaScript, realmente, eu vou dizer para vocês, é distintiva em relação às outras linguagens. Eu tenho que confessar que isso foi genial do cara que criou JavaScript. Realmente, nenhuma outra linguagem, na minha opinião, tem uma sintaxe tão limpa e tão fácil de você definir objetos. Certo? Por exemplo, aqui você tem um outro objeto. Eu quero fazer, na verdade, dois objetos, um apontando para o outro. Certo? Então, isso é conchete, você usa para fazer vetor em JavaScript. E vetor é um objeto especial. Certo? Em Java também. A gente vai ver mais para frente que vetor em Java também é um objeto especial. Então, se você fizer essa definição aqui, na verdade, aqui você já está criando um outro objeto. Certo? E esse primeiro objeto está apontando para o segundo objeto. Tá? Eu não vou entrar em detalhes agora sobre essas coisas e como um objeto aponta para o outro. A gente vai ver isso mais para frente. Tá? Mas você pode colocar assim, ó. Um objeto dentro de outro objeto. Certo? Não é legal isso? E isso vai ao infinito. Certo? Isso vai ao infinito. Tá? Então, agora, a gente vai brincar um pouquinho com objetos em JavaScript para vocês se divertirem. Só antes de a gente começar a brincar com os objetos, esta anotação deu origem ao que se chama de JSON. Certo? Eu ia botar a carinha, a máscara do JSON aqui, mas não deu tempo. Alguém que vocês sabem é o que é o JSON, sabe? Não? Sexta-feira, 13? Não? Tchau, tchau, tchau. Faga, não? Aquela máscara com os furos? Não. Não, né? É. A gente tem que fazer um curso. A gente tem que proporcionar um curso de nerdologia para vocês, viu? Tá difícil, hein? Tá começando a ficar difícil. Daqui a pouco vocês não estão mais entendendo o que eu estou falando. Bom, então ele é baseado na anotação de JavaScript. No fundo, o JSON nasceu no JavaScript, mas ele virou um padrão que é usado por todas as linguagens. Você consegue fazer até o Java entender JSON. Tá? Mas não quer dizer que o Java você vai poder escrever assim dentro do Java. Não. O Java não é tão fofinho assim que permite você fazer o que você quer, não. Não. Mas tem um jeito de você colocar isso dentro de uma string e o Java vai conseguir ler e gravar JSON, se você quiser. Aliás, não só o Java. Qualquer linguagem que você queira hoje, tá trabalhando com o JSON. Então, o JavaScript, ele tem uma técnica chamada stringfy, certo? E parse. Que ele serializa e deserializa um objeto numa string. Essa opção de serializar, a gente vai estudar mais pra frente. Significa quando você quer transformar o estado de um objeto numa string. Isso é muito importante em todas as linguagens, inclusive em Java, tá? E aí, eu não vou entrar em detalhes, mas é só pra você saber. E isso permite que você troque objetos com outras linguagens, só passando strings. Por exemplo, eu posso pegar um objeto em JavaScript, transformar numa string e mandar pro Java. Aí o Java pega esse string e transforma de volta num objeto. E aí vocês ficam trocando objetos, tá? Essa é uma forma bem simples de fazer as coisas. Bom, mas antes de ir pra classe, porque classe é coisa chata, porque só JavaScript que tem só objeto, a gente vai brincar um pouquinho de objetos. Então, a gente vai aqui para... Ah, eu posso mudar. Mas deixa eu ver que eclipse é esse. Esse aqui é o Enterprise Edition? Não, esse aqui é o... Não, não é o Enterprise Edition. Então, eu prefiro fazer assim. Eu vou abrir no... Eu vou abrir no Notepad. Ah, mas não tá aqui também. Pera aí, deixa eu lembrar aqui, pera aí, viu? Scanning. Ah, já sei onde tá. Está onde não deveria estar, mas tudo bem. É, eu tenho que arrumar as pastas. Mas também são três linguagens em paralelo. Agora não é fácil não, viu? Está em... Eclipse didático. Naquela pasta JavaScript meio bagunçada. Vocês estão vendo ela aí? Eu não. Ah, não. É Eclipse Web. Por que eu fiz vários eclipses, hein? Você sabe o quê? É porque tem tanto... Eu tenho tanto projeto, que quando eu abri o Eclipse, era aquela lista que não terminava. Bom. Então, aqui eu tenho orientado a objeto. Beleza. É, depois eu tenho que dar um jeito de botar esses exemplos na internet, né? Pra quem quiser. Mas, basicamente, o JavaScript é assim, ó. Vamos pegar esse objeto simples aqui. Então, a gente vai começar a ver umas brincadeiras de como o JavaScript cria objetos simples. Certo? Tá. E pra fazer isso, pra rodar isso, eu vou rodar ele dentro do navegador. A gente vai abrir o navegador aqui, com as 1557 abas, né? E, é... vamos lá. A gente vai abrir esse objeto simples.html aqui. Tá? Aqui eu vou mostrar, ele testa os nossos objetos. Então, eu criei... Deixa eu abrir o HTML também, pra eu mostrar pra vocês o que eu fiz. Porque o JavaScript, você tem que olhar o HTML e você tem que olhar o JavaScript, né? Então, se vocês se lembram, no JavaScript, eu coloco uma cláusula. Lá no meu HTML script. E eu coloco a referência pro arquivo JavaScript que eu quero usar. Então, eu coloquei o meu JavaScript nesse arquivo objetos simples.jf. E aqui eu criei duas funções. Na verdade, eu tava criando uma terceira, mas eu acho que eu não terminei. Mas, vamos ver. Então, na primeira função, eu quero mostrar pra vocês como criar e usar um objeto simples, só com atributos. Certo? Então, você pode, por exemplo, fazer como eu fiz lá no JSON. Certo? Ali, ó. Aquela função, ela tá fazendo isso. Ela tá criando um objeto associado. Porque o nome do objeto não é círculo, tá? Pra diferenciar. Existe uma variável círculo, né? Que vai ter um ponteiro pra esse objeto que eu tô acabando de criar. É como no Java. É igualzinho. Certo? Só que no JavaScript, tem uma forma de você dar new. Eu vou mostrar como você faz no Java. Mas, você pode criar assim, inline. Então, é como se você estivesse dando um new. Ele cria uma instância do objeto e atribui o ponteiro pra essa variável círculo. Certo? E aí, eu dei os valores dos atributos. Então, eu dei um alerte pra aparecer aquela janelinha irritante na tela, mostrando os atributos. Aí, você pode botar assim. Como se usa o struct no C, né? O nome do objeto, ponto, o atributo. E aí, ele vai mostrando. Então, se a gente vier aqui, clicar no primeiro, ele vai chamar esse cara. Ele vai mostrar essa mensagem na tela, mostrando os atributos do objeto. Depois, a gente pode ir mais pra frente. Quer dizer, você pode criar, se quiser. Uma coisa que é bacana no JavaScript, é bacana sim. É poderoso, mas, ao mesmo tempo, depois você paga um preço bem alto por isso. Certo? Que o Java não permite, e no C, isso é bem complicado de fazer. É. Você pode ir montando o negócio on the fly. Certo? E bota mais um atributo, e bota mais um método, e vai botando na hora. Aí, lá na frente, você bota mais um, aí você já tá usando, e bota mais outro durante o processo. O Python também deixa você fazer isso. Mas o Java, não. O Java é meio carrancudão, assim. Não. Você tem que definir tudo o que você quer no começo. O negócio de ficar botando durante o processo, assim. Vai, vai, pega esse método, pega aquele. Vai, põe, põe mais um, põe mais um. Não, não pode. Certo? Então, aqui, a ideia é assim, olha. Eu criei um objeto vazio. Tá vendo? Ponto. É um objeto vazio. Aí, eu fui lá e acrescentei um atributo x. Ele não tinha, ó. Acabei de acrescentar. Certo? Aí, eu fui lá e acrescentei um atributo y. Pronto. Acabei de acrescentar. É assim. Você vai acrescentando, ele vai. Ele vai. Vai deixando você fazer. Certo? Então, é... Você pode fazer isso, tá? Se você rodar aqui, esse cara aqui, você vai ver que vai funcionar. Ele deixa você fazer a coisa. Na verdade, eu acho que não... Agora que eu vi que eu não tive tempo suficiente, eu poderia ter feito isso com o próprio círculo, se eu quisesse. Né? Eu não sei porque eu fiz com o ponto. Mas aqui, se eu fizesse com o círculo, né? Eu poderia fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Certo? E... Colocaria esses três caras aqui. E... Só para manter o mesmo exemplo, né? Círculo. Círculo. Centro.x Igual a cinco. Eu vou fazer no underfly. Quer dizer, o que vai acontecendo aqui? Uma coisa que você não vai ver nem no c, nem no java. Ele põe na hora. Ele acrescenta na hora. O atributo, ele passa a fazer parte do objeto na hora. Certo? Isso dá ao... Ao javascript uma flexibilidade fora do comum. Certo? Então, isso é o que atrai muitos programadores, né? Principalmente aqueles que gostam de fusaca, assim. Ah, eu gosto de... Sabe? Programar do jeito que eu gosto. Então, pronto. É isso aí. Isso aí depois... Tá? Mas é como eu falei. Depois você vai pagar um preço por isso. Depois a gente vai ver os preços que vocês pagam por isso. Tá certo? Aí, funcionou agora do mesmo jeito. Bom. Mas você pode acrescentar também métodos. Eu tinha começado a fazer aqui, mas não terminei. Certo? Oi. Ah, é uma boa pergunta. É... Como é teu nome mesmo? Hã? Lucas. Lucas. Você parece com... Vitor. É... Vamos lá. É... Tá. Vocês viram que no slide eu botei aspas e aqui eu não botei. Né? No fundo é assim. Depois eu vou mostrar pra vocês mais por dentro no JavaScript como é que é esse negócio. Certo? Um objeto é uma espécie de vetor especial. Certo? Ou, se você preferir, uma hash table especial. Onde você tem o label da esquerda, que pode ser atributo ou pode ser o nome de uma função, e você tem o que tem à direita. Certo? Como é uma hash table, você pode botar entre aspas e pode botar até espaço, se você usar aspas. Certo? E você bota alguma coisa à direita. Certo? Se você não usar aspas, ele aceita também. Mas ele está tratando do mesmo jeito, como uma string, à esquerda. Certo? É claro que se você não botar aspas, você não pode botar espaço. Só isso. Mas pode ser com ou sem aspas. Tanto faz. Ele aceita do mesmo jeito. Ele é assim. Perdido na vida. Certo? Então, se você botasse centro-x, centro-y e raio com aspas, ele aceita também. Mas não nesse outro aqui de baixo, tá? Ele aceita naquele lá de cima. Quer dizer, nesse de baixo eu não sei, viu? Mas eu vou testar isso agora, senão a gente não sai daqui hoje. Mas no de cima ele aceita normal. Todo mundo entendeu a pergunta e a resposta? Beleza? Bom. Vamos para frente. Eu quero mostrar para vocês agora que eu posso colocar um método. Certo? Então, vamos botar aqui. Eu vou pegar esse cara aqui de cima. Igualzinho. Certo? Só que eu quero mostrar agora a área de um círculo. Vamos pensando aí como é calcular a área do círculo. Vamos lembrando de matemática. Isso aqui não é uma pia, não é? Bom. É... Bom. Então, eu tinha esses três caras aqui. Só que agora eu quero acrescentar um método. Aí no JavaScript, o negócio é que o método é mais um cara aqui na lista. Não é legal isso? JavaScript eu acho muito legal. Aí você diz, o método, como é que é o nome do método? Ah, o nome do método é área. Beleza. Então você escreve área. Pronto. Acabou. Certo? É como se fosse um atributo. E de certa forma, é. Certo? Só que ele é um atributo especial. Aí você escreve. Função. Ê... Bagaceira. Diga aí se não é uma bagaceira geral. Aí o cara fica doido. Aí, pronto. Essa aqui é uma função. Aí, no meio. A bagaceira está implantada. É isso aí. Aí, agora eu boto o que eu quero. Por exemplo, você quer dizer que A área é o que? Return, né? O que? PR2, lembra disso? Eu não lembro se tem constante de P no Java Ou no JavaScript Então eu vou botar 3.1416 Tá bom, vai Tá bom Vezes raio Não é isso? Aí Deixa eu ver, eu acho que se eu botar só raio Ele vai Vezes raio Pronto Ok Aí aqui agora Ao invés de chamar O raio Eu vou pedir pra ele imprimir Ou se vocês quiserem a gente põe o raio Mais Vamos pedir pra ele mostrar a área Eu tô imaginando que vocês estão acompanhando a sintaxe Se vocês tiverem dúvidas vocês perguntam, tá? Aí vocês Vocês estão vendo que o negócio é divertido, né? Aí agora você chama a função Área Aí põe o parênteses pra dizer que é uma função Certo? Tá Beleza? Vamos rodar esse cara Então a gente vai aqui no Vamos ver aqui no HTML Teste objeto Método 1 Eu não sei se eu botei no singular ou no plural Deixa eu ver Método no singular Porque eu só botei um método, né? Tá? Aí um clique Ele vai chamar Exemplo Objeto Método 1 Beleza? Todo mundo tá feliz? Vamos ver Aí ele calculou Ué, cadê a área? Hã? Eu não salvei? Tem certeza? Vamos ver Agora, hein? Agora deu erro Quem mandou eu salvar Hã? Oi? Deixa eu ver Faltou mais na história? Ah, deixa eu mostrar Como é que você vê um erro No JavaScript, tá? Se você tiver navegador Eu acho que eu já mostrei isso, né? Você vem aqui em Developer Se for Firefox Mas a maioria tem Aí você tem Browser e Console Tá? Aí ele vai mostrar aqui o Console E vai mostrar o erro Raio is not defined Failed for unknown reason Tá? Eu tinha que usar o this Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Eu vou falar daqui a pouco Sobre o this O this significa Eu tenho que falar pra ele Que raio É um membro desse objeto aqui Esse this aqui Tá? É um atributo desse objeto Tá? Então eu tinha que dar o prefixo this Pra ele saber É porque a depender da linguagem Às vezes eu me atrapalho Tem linguagens que deduz O Java, por exemplo Deduz automaticamente Mas o JavaScript Por algumas razões Que eu vou explicar mais pra frente Não deduz Oi? O Felipe perguntou uma coisa importante Se eu escrevesse Círculo.raio Ao invés de escrever This.raio Certo? Não funcionaria Por uma razão muito simples Raio Ou círculo Não é o objeto Círculo é um ponteiro Pra um objeto E existe uma diferença pra isso Eu vou lhe mostrar a diferença A diferença é a seguinte Eu vou fazer isso aqui agora Ó Var Peraí Peraí Deixa eu copiar Porque já ficou esse exemplo arquivado Depois Eu vou jogar Hoje mesmo Eu vou criar um Repositório do JavaScript Pra quem quiser baixar esses exemplos Tá? Eu vou criar o método 2 aqui Só pra mostrar A ideia O conceito Olha só o que eu vou fazer agora E você vai me dizer o que vai acontecer Eu vou fazer Var Certo? É... Asdrubal É igual a círculo Certo? Tá? Aí Agora Eu vou fazer um segundo alert Tá? Isso aqui dá pra você se divertir o dia inteiro Gente Ó Não tem programação por domingo Leva o notebook pra praia E fica só na brincadeira do JavaScript É felicidade garantida Asdrubal Asdrubal Certo? Então esse aqui é o círculo Asdrubal Tudo bem? O que você acha que vai aparecer? A mesma coisa Então vamos rodar aqui Ah, eu tenho que botar aqui, né? Ê, trabalheira Então vamos chamar o 2 aqui Vamos lá Eu tenho que trazer o mouse pra sala Porque sem mouse dá um negócio Ué, cadê? Ó Esse é o primeiro Ué, 5, 3? O que é isso? Ah, peraí Ah, já sei Já sei O JavaScript tem uma coisa que é muito legal É o seguinte Vocês estão vendo exemplos Objetos, método 2 Estão vendo, né? Estão todos vendo? Todo mundo vendo? Todo mundo Aí o de baixo Sem querer eu botei o mesmo nome Certo? Certo? A gente não liga, não Tudo bem Ele pega o segundo E substitui o primeiro E acabou E tudo bem Não dá erro Nem nada Não é legal isso? É bem tranquilo Cara, tranquilo Cara Você quer botar o mesmo nome? Pô, o mesmo nome Tudo bem Sabe? Tipo Se eu fizer esse Java Aí o bicho vai falar Quer dizer, depende do contexto Ou ele Sobrecarrega Depende do contexto Mas em alguns conceitos Ele vai dar erro O JavaScript não dá erro Ele simplesmente substitui o segundo pelo primeiro Bom Então esse é o primeiro ciclo E esse é o ciclo Azrubal Certo? Tá Que deu exatamente igual O que você aprende com isso? Você aprende o seguinte Olha Isso é muito importante vocês entenderem Porque essa é a essência do negócio do ponteiro que eu falei Tá? Deixa eu tirar um pouco de onda aqui E usar meu Meu bloquinho de paper aqui Meu Vile Paper Tchan, 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 tchan Tchan, 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 tchan Vamos escrever aqui MC302 Hoje é dia? 2015 Eu gosto do meu relógio Porque no meu relógio Todos os meses tem 30 dias Aí Ele não muda E no meu relógio Hoje é dia 7 Por exemplo Bom Vamos lá Vamos ver o que foi que aconteceu Aconteceu o seguinte Existia uma variável Uma variável na memória Certo? Deixa eu desenhar a variável Quadradinho Existia uma variável na memória Peraí Deixa eu tirar esse cara daqui Pronto Chamada Círculo Certo? Tá Na hora que eu criei Aquela estrutura Com as chaves Certo? Ela criou Naquele momento Um objeto na memória Certo? E aí colocou nesse objeto Os atributos Centro X Centro Y E raio E valores para os atributos 5 3 10 Certo? Bom Esse é o objeto E E E Colocou em círculo Um ponteiro para esse objeto Se eu note Círculo É uma variável qualquer Que tem um ponteiro para esse objeto O ID desse objeto Não é círculo Certo? O ID desse objeto É um número que foi gerado pelo sistema Que eu só consigo acessar esse cara Pelo Diz O Diz É quem representa esse cara aqui Dentro dele Diz É ele mesmo Certo? Bom Quando eu atribuí Quando eu fiz aquela atribuição Para Asdrubal Certo? Eu copiei o objeto Não Eu não copiei o objeto Tá certo? O que eu fiz foi Eu peguei E Copiei para ele Um ponteiro para o mesmo objeto Certo? Portanto se eu mudar Asdrubal Se eu mudar o atributo de Asdrubal Ele muda de círculo e vice-versa Porque os dois estão apontando para o mesmo objeto Tá? Tudo bem? Ficou claro? Diz Certo Eu não chamei o círculo Isso foi o que ele queria fazer Que eu disse que não pode Eu usei o Diz Olha só Não pode? Não pode? Não Não vai funcionar pelo seguinte Peraí Tem duas coisas Que você tem que entender Vamos lá Vamos abrir aqui Vocês queriam usar Ao invés de D Vocês queriam usar círculo Tem dois problemas Dois problemas Problema número um Se você fizesse isso Como é que funcionaria Para Asdrubal? Certo? Porque círculo é uma variável qualquer Que pode até ser apagada Não existir em um outro contexto Certo? Segundo Círculo Para o objeto Não existe Círculo conhece o objeto Mas o objeto não conhece o círculo O objeto não sabe Que círculo está apontando para ele O objeto é o objeto Está lá feliz Contente Quando você escrever círculo ponto Ela vai dizer Mas quem é círculo? Não sei quem é círculo Se você quer uma variável Que está externa a mim Que está externa a ele Olha Foi só coincidência Está na mesma declaração Ele só conhece o D Que é ele mesmo Diz sou eu mesmo Certo? Você nunca Nunca usa o nome da variável Nunca Porque Ali foi Círculo é para o objeto Como Asdrubal é para o objeto É uma variável externa Que tem um ponteiro para ele Qualquer variável Que inclusive Ela pode sair dessa função Deixar de existir a variável Mas o objeto continua existindo Por exemplo Se tiver alguém apontando para ele Daqui a pouco eu vou falar Sobre isso Que é a garba de collection Você ia perguntar alguma coisa? O objeto Ele pode continuar existindo As variáveis podem ser destruídas E o objeto continua existindo Não Não Como é teu nome? Leonardo Essa é uma excelente pergunta Não Porque ele não é uma classe Certo? Tem como Mas eu vou mostrar mais Mais para frente Que eu não quero misturar Tudo na cabeça de vocês Fazer um protótipo Um clone Protótipo não Um clone Isso se chama Programação baseada em protótipos Que é como o Javascript funciona Você clona as coisas Você não tem classe Você sai clonando os negócios Mas isso aqui A gente vai ver mais para frente Senão isso vai ficar muito bagunçado Na cabeça de vocês Certo? Mas o fato é que não Esse objeto E esse objeto Você não instancia Porque ele não é uma classe Certo? Bom Do mesmo jeito Eu posso Se eu quiser Do mesmo jeito Que eu fiz aqui Eu posso pegar Esse cara aqui Eu vou pegar Esse cara Agora Certo? Não Na verdade Eu não quero pegar esse Eu quero pegar Esse aqui Só para mostrar Para vocês A flexibilidade Do Javascript Certo? Eu posso pegar Esse cara aqui E posso fazer Desse jeito aqui Certo? On the fly Ah, mas eu posso Acrescentar métodos Nele On the fly Pode? Você pode acrescentar Fica à vontade Cara, você está em casa Javascript Você está em casa A casa é sua Ah, a casa é sua Não tem uma música assim É isso aí Javascript É isso mesmo É assim Círculo Ponto Área É igual A fonte O nome do método? Não entendi Mas não é a área O nome do método? Não, não Ah, lá em cima Ah, ok Alright Bom Então isso é para mostrar Para vocês Que eu posso ir Acrescentando métodos On the fly Ah, põe mais um Ei, ei Põe mais um E aí vai Mais um E assim vai Javascript é assim Opa Não, é de casa Pode fazer Pode botar outro método Não, beleza E tal Sabe É aquela assim Bota água no feijão Chegou mais um É basicamente O método Técnica Javascript Javascript é uma boa linguagem Na técnica de programação Chamada GoHorse Eu já falei para vocês, né? Hã? Já viu essa técnica GoHorse Não O princípio básico Do GoHorse é Pensou Não é GoHorse Esse é o primeiro Princípio do GoHorse O segundo Princípio do GoHorse É Há três formas De se fazer um programa A certa A errada E a GoHorse A GoHorse Ela é igual A errada Só que é mais rápida Certo Então vamos lá Olha lá Funcionou também Você pode ir acrescentando métodos Bom Mas vamos deixar o Javascript de lado Porque agora a gente precisa de uma classe Então Por que que eu parei E mostrei para vocês o Javascript? Porque eu tinha que dar uma parada Para dizer para vocês Eu consigo pensar em objetos Certo? Até mesmo sem ter que acrescentar na minha estrutura Classe Eu consigo pensar nisso Certo? Mas em Java E em C++ Não Certo? Em Java E em C++ Você tem que ter uma classe Certo? Você faz a classe E aí você cria o objeto dessa classe Certo? É claro que existe uma classe especial Chamada Object Que eu não vou entrar aqui não Certo? Não agora Senão vai ser muita confusão E dá para fazer uma simulação Do que eu fiz em Javascript Mas não é o natural da linguagem Certo? Então Tem aquela história da classe Que a gente já viu Que é o conceito abstrato de classe A gente já falou sobre isso E quando você faz uma classe Você vai definir Quem são os objetos Os atributos Que definem aquela classe Então você diz os atributos E os tipos E quais são os métodos Que vão definir o comportamento da classe Aí Nesse caso Os nossos objetos Vão ser organizados E divididos em classes Os objetos da mesma classe Têm o mesmo conjunto de atributos Certo? Apesar de que os valores Podem ser diferentes E o mesmo conjunto de métodos Tá? Isso aqui são as instâncias Que eu já tinha mostrado para vocês Que pode ser real Etc Então Os atributos Vão ser os dados Que vão pertencer A instância do objeto E vão aparecer Sob uma forma de Variáveis Dentro da classe E os métodos Do comportamento E vão ser representados Por módulos No caso do Java E do C++ Por funções Um objeto Quando você tem a noção De classe Um objeto Passa a ser a instância De uma classe Certo? Quando você instancia Você passa a ter Identidade única E você passa a ter O estado Que vai ser representado Pelos valores do objeto Os atributos Então Você pode imaginar O seguinte Toda linguagem Baseada em classes Tem dois momentos Tem um momento Que você define a classe Que é esse Esse Protótipo aí Essa coisa É Pré-definida Que ela não foi feita Para você Rodar diretamente E depois você vai Instanciar Um objeto Ou mais de um objeto Dessa classe Que você fez Para poder instanciar Você tem um negócio Chamado construtor O construtor É um método Especial Criado Que faz Que ativa A construção Do objeto Certo? Tem também um negócio Chamado destrutor Certo? Que em Java É finalize E em Javascript Como eu vou falar Para vocês Ou em Javascript Não em C++ Que eu vou falar Para vocês É um tio E o nome Do construtor Não é isso? É um note Construtor É um destrutor Mas isso a gente Não vai mexer Agora o destrutor Uma coisa Que vocês tem Que entender É que Linguagens orientadas Ao objeto Elas podem Ter dois tipos De criação De objetos E eu vou Tratar disso Daqui Mais para frente Mas a principal Forma Que a gente Usa É o que a gente Chama de criação Instanciação Dinâmica De objetos O Java Só tem essa forma O Java O C++ Tem duas maneiras Eu vou mostrar Mas o Java Só tem a forma dinâmica A forma dinâmica De se criar objetos Ela é interessante Porque você Delega Você delega Para a linguagem A responsabilidade De gerenciar Os seus objetos O que significa O seguinte Eu crio objetos Vou criando objetos Vou criando objetos Vou criando objetos E eu não destruo eles Eu nunca destruo um objeto Certo Por que não? O que acontece É o seguinte Vocês lembram Que eu crio um objeto E fica alguém Apontando para ele Concorda? Tudo bem? Alguém está apontando Para esse cara Tá E vocês lembram Que esse ponteiro Eu posso ir passando Para outro Né Eu posso ir passando Um ponteiro para o outro Passando um ponteiro para o outro Passando um ponteiro para o outro Certo Então enquanto alguém Estiver apontando para o objeto O objeto tem que continuar existindo Porque se tem alguém apontando Alguém poderá usar o objeto Certo Tá O que acontece Quando vocês gerenciam É que você às vezes Destrói o objeto E tinha gente apontando para ele Certo Isso é uma das piores coisas Em programação É o que a gente chama De dangling pointer É um ponteiro É um ponteiro apontando Para algum lugar da memória Que Deus sabe O que é que tem lá Certo Isso acaba Com toda a segurança E toda a consistência De um programa Porque na hora Que você chamar Aquele objeto Que não existe mais Tem alguma coisa lá Deus sabe o que é Em linguagem de máquina Certo E isso pode Dar um crash na sua memória Pode acontecer qualquer coisa Então você não tem como garantir Que aquele programa Tem uma mínima Consistência E nem com uma máquina virtual Conseguir fazer o negócio Funcionar de forma estável Certo Então as linguagens modernas Elas aboliram isso Porque isso é incontrolável Certo Como é que a linguagem moderna Resolve isso Você nunca destrói o objeto Nunca Certo O que que acontece Em um determinado momento Não tem mais ninguém Apontando para o objeto Certo E quem controla isso É a própria linguagem Por trás dos bastidores Quando não tem mais ninguém O objeto Não tem mais ninguém Apontando para ele Significa que aquele objeto Não pode mais ser usado Porque é impossível Chegar nele Porque não tem mais ninguém Apontando Aí tem um processo Que acontece de tempos em tempos Chamado garbage collection Vem um caminhãozinho de lixo E vai parando Esse objeto Não tem ninguém apontando É a carrocinha Aí você vai recolhendo E destruindo Nesse momento O destrutor É chamado Mas note que Quem chama o destrutor Não é você programador É a garbage collection Então você pode Colocar um destrutor No seu objeto Ele tem lá o método Mas nunca vai ser Você que chama ele É sempre O garbage collection Que chama Na hora que ele Precisa destruir o objeto Certo Então o destrutor Vai ser aquele objeto Aquele método Que vai Encerrar as coisas Que tem que ser encerradas Antes do objeto ser destruído Tá A gente ainda não está Usando objetos Estão complexos aqui Mas quando você tem Um objeto mais complicado Às vezes ele abre Uma conexão Para o banco de dados Por exemplo Aí antes de ser destruído Ele fecha a conexão Para o banco de dados Por exemplo E aí É importante Certo? Com o tempo E na medida que vocês Forem aprendendo A usar garbage collection Vocês vão ficar Muito felizes Oi Também Também É o mesmo princípio É igualzinho Oi É Não Não Você tem que destruir Aí você pode ter Dungling pointer Não É isso que eu vou mostrar Porque tem duas formas De fazer Certo? Tem uma Que você cria A variável Associada ao objeto Aí quando você sai Do escopo Como a gente criou Na aula passada O objeto é destruído Porque a variável é destruída É como uma variável local O objeto vai junto Com a variável Não é um ponteiro Certo? É porque no geógrafo No C Não necessariamente É um ponteiro Certo? Aí Se não for um ponteiro É fácil Porque ele Constrói e destrói Com o escopo da variável Como qualquer outra variável Se for um ponteiro É que é o problema Que aí você tem que destruir Certo? Ok? Estou falando bobagem? Estou? Ah, bom Derrete Ah, isso eu não sabia É que eu parei de usar C++ Eu saí dessa vida Mas A gente vai ver isso agora É Esse é um exemplo Produzido pelo Oscar Esse exemplo É um exemplo De um círculo Que a gente modelou Na aula passada A gente fez em JavaScript E agora a gente vai fazer Em C++ E depois a gente vai fazer em Java Certo? É O Oscar Resolveu Colocar tudo No mesmo arquivo Certo? Colocando tudo No mesmo arquivo Fica mais simples Você não precisa fazer O header file Certo? Não precisa fazer Toda aquela divisão Que eu fiz Com header Etc Etc Na verdade Assim Isso aqui é bom Para vocês verem Rapidamente exemplos Mas quando vocês forem Realmente programar Eu recomendo Que vocês façam Um negócio disciplinado Com header file Etc Porque classes Elas foram criadas Para você fazer coisas grandes Se você não se disciplinar A fazer isso Quando o projeto Começar a crescer Você vai começar A pirar na batatinha Tá? Então Vai se acostumando Então Baseado naquilo Que a gente já viu Sobre o C++ A gente criou ali em cima Uma classe ciclo Só com atributos Por enquanto Certo? Então eu criei uma classe Com três atributos Centro X Centro Y E raio Na verdade Eu tenho que chamar A atenção para vocês De uma coisa É que eu estou usando Nós estamos usando O C++ De uma forma Que não deveria Mas é só A título de Aprendizagem didática Na próxima aula Vocês vão saber Por que não deveria Esse public aí Nos atributos Ele não deveria ser usado Não é uma boa prática Mas eu não quero explicar Isso hoje Hoje Você só tem que entender Que Por enquanto Deixa esse público aí Para os atributos Para os atributos Então eu tenho Três atributos E se vocês olharem Do jeito que está aí Ele funciona Como um struct Do C Mais ou menos Você consegue Declarar Um objeto Círculo Está vendo aqui no main Da classe Círculo Que eu criei em cima E aí eu consigo Dar valores É muito parecido Com o que eu fiz No JavaScript Só que Tem uma diferença A estrutura Ela é definida Na classe E eu posso criar Quantas instâncias Eu quiser Não é Outra coisa Que é diferente E é isso Que é muito importante Isso é diferente Do Java E do JavaScript Essa definição Que você está vendo Aqui Ela não é Um ponteiro Ela não é Um ponteiro A variável Cirque Ela tem Dentro dela O objeto Do mesmo jeito Que uma variável Inteira Tem um inteiro Uma variável Real Tem um real A variável Cirque Tem um objeto Dentro dela Certo Então notem É muito importante Que vocês entendam isso Certo Porque aí entra Quem é que me perguntou Se você tinha garbage collection Como é teu nome mesmo Lucas Nossa Temos muitos Lucas Nessa sala também Você foi maluno Não foi Já Não Não Lucas Espera aí É Presta atenção Agora vocês vão entender A diferença Tá Quando eu fiz aquilo ali É diferente De isso aqui Certo O que que o C++ fez C++ fez o seguinte E agora sim É a hora de pirar Na batatinha Existe uma variável Bojuda e grande Chamada Cirque Certo E dentro dela Está o objeto Então ótimo Ela não é um ponteiro Para o objeto Ela é o objeto Certo Aí aqui tem Centro X Centro Y E raio E isso é uma diferença enorme Em várias questões Certo Por exemplo Se eu criasse uma segunda variável Que atribuísse Tá Ele ia copiar todos os valores dos atributos Ele ia criar uma outra objeto Que é cópia do primeiro Certo Eu posso atribuir direto? Não posso? Ou não? Não lembro Pode né Aí ele copia todos os atributos O que significa que se eu mudar do segundo Ele não afeta o primeiro Porque ele copiou o objeto inteiro Certo? Bom A segunda coisa Que é a questão que o Lucas tinha perguntado É o seguinte Se eu fizer deste jeito Certo? Quem controla pra mim É o C Mas não é garba de collection Certo? É diferente de garba de collection É escopo de variável O que acontece? Esta variável C Que existe dentro da função main Como uma variável Ele tem o mesmo princípio de qualquer variável Quando a função main acabar Ele é destruído junto com as variáveis locais Oi Olha só Ele vai no mesmo stack das variáveis locais Ele é uma variável local Uma classe vector Como é que ele faz uma variável fixa? Aí eu tenho que ver como é que funciona o vector Não sei mais mais Eu não sei Eu conheço vector em Java Não sei em sempre É o que pode acontecer É que dentro do vector Ele instancia dinamicamente Uma coisa externa Por exemplo Você entendeu? Aí o que acontece É que quando ele sai do escopo da função A função vai chamar o destrutor Porque está saindo do escopo E aí no destrutor dele Ele desaloca a memória do ponteiro Que criou dinamicamente Por exemplo É uma solução Mas eu não sei Porque eu nunca usei vector em C mais mais Tá? É... Bom Mas o Oscar vai descobrir Na próxima aula Vai falar pra gente Vai off Descobre aí como é que é esse negócio Bom Aí agora Vocês estão vendo uma coisa muito estranha Que é um Cout Cheio de uns menor menores Sabe Deus o que é isso aí Tá? Isso foi culpa do Oscar Que eu usaria printf Mas ele resolveu já fazer da forma mais usual No C mais mais Então eu resolvi explicar pra vocês o que que é isso Porque essa técnica é a mais usual do C mais mais Bom Quem é Cout? Cout é um objeto especial É um objeto que já vem na biblioteca do C mais mais Isso é só C mais mais O C não tem Certo? Que o programa C começa O Cout existe E esse Cout Esse objeto Cout Ele representa a sua saída default Certo? Console Tá? E o que que é o menor menor? O menor menor É um operador de inserção Certo? O que que é esse operador de inserção funciona? Ele vai inserir Alguma coisa na... Alguma sequência na stream Deixa eu explicar como é que é Você imagina que essa sequência aqui É como se fosse uma stream de coisas Que eu tô mandando pro Cout Certo? Então A gente vai ter mais oportunidade lá na frente De explicar Eu vou explicar toda a parte de stream pra vocês Que eu vou falar do stream do Java E vou falar do stream do C mais mais Então eu não vou entrar em detalhes agora Mas basicamente Essa é uma stream que tá indo pro Cout Aí eu tô jogando esse cara na stream Esse cara vai depois na stream É como se você fosse dando mais Só que não é bem o mais Porque ele não vai precisar construir na memória Toda a estrutura concatenada Pra depois mandar imprimir Ele vai jogando na stream E aí vai um outro E aí vai entrando E aí vai entrando na stream E vai concatenando E vai saindo no Cout É assim Mais ou menos desse jeito É É porque é difícil imaginar Qual seria a diferença Disso aí da concatenação Para uma impressão na tela Mas se eu tivesse mandando alguma coisa na rede Dá pra ver muito bem a diferença Porque a stream Ela vai on the fly Vai colocando a coisa na medida que é necessário A concatenação não Ele teria que juntar tudo Pra mandar tudo de uma vez Esse stream Se o que eu tivesse aqui na esquerda Fosse uma conexão de rede Poderia ser Ele ia jogando Fazendo stream na rede Na medida que fosse Tendo banda pra ir mandando Oi Alguém ia perguntar alguma coisa Todo mundo entendeu? Bom O efeito disso aí O efeito disso aí É igualzinho a um printf Com esses caras concatenados Tá certo? E esse endl aqui É o endline Que é como se fosse um contra barra n É um objeto especial Que é um contra barra n Certo? Então Esse programinha Bom Ah Eu vou precisar abrir o Eu vou precisar abrir o O code blocks Porque Eu vou Os outros exemplos Eu não botei no slide Code blocks Code blocks Então vamos abrir esse exemplo A gente também vai botar depois os exemplos em C No versionador Pra quem quiser Tá certo? Sei lá o que é isso Eu acho que eu Apertei sem querer no code blocks Então eu vou abrir aqui Aqui tem Uma Uma pasta OO Classe Certo? E aí estão os exemplos Então todas as pastinhas Que eu criei em Java O Oscar Se deu o trabalho De fazer uma versão em C Certo? Equivalente Só que ele botou tudo Num arquivo só Pra ficar mais simples Tá? Então esse aqui é o exemplo Se você mandar rodar Ele vai dar um build E a saída basicamente Vai ser essa Círculo Cinco, três, raio e tal Tá O efeito é esse aí Ok? Bom Vamos pra frente Tá Isso aqui eu já falei Agora vamos ver Como é que isso é em Java Como isso funciona em Java Certo? E daqui a pouco A gente Oi Tem É Essa é a principal diferença Sim Sim Essa é a principal E eu consigo controlar a visibilidade Que eu ainda vou mostrar na próxima aula Que é outra história E tem herança É que tem um monte de coisa Que eu ainda vou mostrar Que não dá pra fazer em Struct Tá Vamos dizer que Apenas essa parte que eu mostrei É igual a Struct Todo o resto não É basicamente isso Tá Oi É Pra que serve o Cout? Ali você colocou Um tipo de coisa dentro do Cout Pra que serve? O Cout vai mostrar aquilo no console O Cout é o console Ah é o console Ele é um objeto Que representa o console Tudo que você mandar pra ele Pelo stream Vai aparecendo no console Certo? Bom No Java Como eu vou mostrar pra vocês Há uma diferença Primeiro Todo objeto Tem que ser Instanciado explicitamente Certo? Com algumas exceções Muito raras Que eu vou mostrar pra vocês De vetores Algumas coisas Mas fora algumas exceções Muito raras Todos os objetos Tem que ser instanciados explicitamente Chamando Um método especial Chamado New Certo? Quando esse método É acionado Ele vai chamar O construtor da classe Certo? Então vamos ver Aquele mesmo exemplo Do círculo Agora Em Java É o mesmo exemplo Certo? Então a gente tem aí O círculo Eu defini os atributos Centro X Centro Y Em raio E no programa principal Certo? Eu declarei a variável Ok? Só que isso aqui É igualzinho ao JavaScript Ele é um ponteiro Para o objeto Certo? Nunca no Java A variável é objeto Nunca No Java Sempre é um ponteiro Sempre Certo? Você não usa explicitamente A definição de ponteiro Mas ele é sempre um ponteiro E quando você declara a variável Declarei Não dei new Por exemplo Só declarei sem dar new Ele é um ponteiro Com valor nulo Mesmo sendo da classe Não tem objeto associado a ele Ele é nulo Tá? Aí quando você dá new E chama o construtor Aí ele vai instanciar o objeto E vai pegar o ponteiro E fazer o círculo Que apontar para esse objeto Todo mundo entendeu? Oi? É um dos casos especiais Os casos especiais que eu lembro São dois String e vetor São dois casos especiais Que você faz o que a gente chama De instanciação inline Instanciação inline é Quando você bota aspas E o conteúdo Ele automaticamente interpreta Aquilo como um new Mas é igualzinho Ele é um ponteiro Toda string é um ponteiro Ela não fica dentro De uma variável string Ela é um ponteiro Para um objeto Que tem aquela sequência De caracteres É igualzinho Agora É que quando você bota Aquela aspa Certo? Ele dá um new Implícito Mas tem como a gente fazer explicitamente Eu consigo dar new string Se eu quiser Tá? Ok? A mesma coisa vai ser vetor Eu vou mostrar mais pra frente Quando você bota O valor dos vetores inline É como se você estivesse dando Um new O vetor Certo? Oi Você consegue Encontrar Digo Porque esses dois Estão no mesmo pacote Por exemplo É Esse detalhe Eu não quis entrar Pra não complicar isso agora Mas Como eles estão No mesmo pacote Eu consigo instanciar Sem importar O outro pacote Certo? Tem um monte de coisa aí Que você consegue fazer Porque está no mesmo pacote Usar os atributos Eu estou escondendo isso tudo Porque senão Se eu for falar todos os detalhes Na primeira aula Você vai ficar meio confuso Na próxima aula Eu vou falar sobre Encapsulamento e visibilidade Aí eu vou falar sobre Questão do pacote Sobre questão de O que você vê O que você não vê Aí a gente vai entender isso melhor Tá? Mas por enquanto Tudo funciona magicamente Mais perguntas? Não? Posso seguir? Bom Então isso aqui Se a gente for rodar no eclipse E esse exemplo está aqui No eclipse também Tá? Ele está aqui S02 classe Aí todos os exemplos Que eu vou mostrar agora Eles estão aqui Tá? Então está aqui Eu coloquei num arquivo O círculo Lembrando que ele tem que ter A classe tem o mesmo nome Do arquivo E no outro Eu coloquei a aplicação Certo? E aí se eu der um play Ele vai mostrar na tela O círculo Certo? Bom Eu já falei pra vocês Sobre o System Out Print Line Falei, né? System Out Print Imprime no console Sem pular linha System Out Print Line Imprime no console Pula pra próxima linha Tá? Bom Agora Eu acho que eu vou fazer O negócio do ponteiro Porque eu estou sem rede aqui Eu vou fazer o negócio do ponteiro Agora Agora vocês vão ver Todo o conhecimento de Oscar Sobre ponteiros Vamos lá Oscar Agora é com você, hein? Você vai me ajudar aqui Bom, agora a gente vai fazer em C A mesma coisa que eu fiz em Java Certo? Vamos lá Vamos ver Eu vou criar um diretório Na verdade S01 Círculo 01B E bagaceira E vou botar o main aqui Como ele só botou main Aí ficou mais fácil, né? Bom Se você for usar ponteiro Como você fez em Java Você não muda nada da classe A classe ela continua igualzinha Certo? Só que Vamos lá, hein? Agora é você, hein Oscar? Aqui eu boto um asterisco Cirque É isso? É? Eu faço assim É isso Então é como em Java Ou é como em C Normal Isso é um ponteiro pra um círculo Então no fundo No Java Quando você declara círculo Cirque Você está fazendo isso Só que o ponteiro é implícito Certo? Você está fazendo exatamente isso Tá? Bom Aí Você pode fazer assim, ó Cirque Eu gosto de botar o parênteses Mas não é tão importante, né? Eu posso botar 100 também, né? É assim que você fez? Não Tira o asterisco? É Ah, não Tira o asterisco Tem razão Tira o asterisco, é Não sei o que eu tenho na cabeça Bom Aí você dá new Não é isso? Você dá new Círculo É assim? New Círculo Que nem eu fiz em Java O que aconteceu agora? Eu criei um objeto círculo Certo? E esse objeto círculo Foi O ponteiro dele foi atribuído a cirque É isso que o Java faz também Certo? Agora aqui que eu preciso botar o ponteiro, né? Não? Ah, não Mas peraí Mas aí não é ponto, né? Eu tenho que fazer assim Não é isso? É É isso É isso Eu tenho que fazer assim, ó É Se eu quisesse usar o ponto Aí eu tinha que botar o asterisco É É isso assim Ó A brincadeira é a seguinte Tem duas formas de fazer a brincadeira Certo? Você pode fazer assim, ó O endereço apontado por cirque Certo? Ponto Centro X É igual a 5 Você pode fazer assim Certo? Ou Se você quiser fazer de uma forma mais elegante Você pode fazer cirque Que aponta para centro X É igual a 5 Não é mais bonitinho? Não é mais bonitinho, né? Bonitinho? Acho mais bonitinho Certo? Todo mundo está entendendo isso aí? Ou estão viajando a maionese? Hã? Você viu isso aqui em C? Ah, viram? E não me falaram nada, né? Eu pensei que vocês estavam Travel on the mayonnaise Hellmann's Todo mundo quer Essa aula tem Um patrocínio de Hellmann's A verdadeira maionese Bom Então vocês sabem que aqui Eu posso botar cirque Ponteiro assim Ponteiro assim Mas vocês fizeram isso com classe Ou fizeram isso com instructing? Hã? Com instructing, né? Quem instructing dá Funciona do mesmo jeito, né? Pronto Então essa é a brincadeira Só que aí Aí entra o que o Lucas falou Certo? Aí é o seguinte Temos um problema Presta atenção agora no problema Quando terminar a função A variável A variável Cirque Vai sumir Porque é uma variável local Certo? Mas o objeto Vai continuar lá Passeando solitário Pela memória E ocupando memória Vai Certo? Então você tem que chegar agora E destruir explicitamente o objeto Aqueles caras que gostam de destruir coisas Você faz cirque Ah, eu chamo o método de elite assim? Acabou? Eu gostaria mais se fosse destroy, né? Destroy Delete É mais elegante Porque Pra não Não Incentivar Posturas bélicas Funcionou Tá vendo? Bom Então Notem Isso é muito importante Certo? Aqui Nós estamos Usando A mesma técnica do Java Certo? Só que Só que O C++ Mas Não tem Garba De collection Certo? E não tendo Garba De collection Danou-se Você tem que destruir Agora o que pode dar errado Assim? Pode dar errado Porque você pode destruir Um objeto Que alguém tem um ponteiro Pra ele ainda E aí quando você chamar Velho Se prepare É só rezar por alma Certo? E aí vai dar confusão Vai dar crash Vai dar tela azul Né? Geralmente dá tela azul Logo Tela azul Pronto Acabou o mundo Tá É Bom Vamos evoluir Nos exemplos Que a gente construiu Em Java Certo? Step by step Agora A gente vai ver Exemplos aqui Eu não tenho slide Mas estão todos aqui Pra quem quiser depois Certo? Step by step Vamos lá Vamos evoluir Nos exemplos Oi O que acontece De repente Eu tenho 50 objetos E um ponteiro Pra cada um deles Mas de repente Você tira a referência De todos eles E eu construo Nunca mais Subjetos Não Nunca mais Nem sobrescrever Não tem como Sobrescrever Porque está locado lá O sistema não vai Deixar se sobrescrever Hã? Hã? Não Quando apaga o programa Também tudo bem Né Não Olha A forma é o seguinte Você desliga o computador Ele continua lá Você tem que pegar o martelo Bater no teclado Assim Sai o objeto Sai Aí o objeto vai embora Não Quando acaba o programa Ele destrói Assim Enquanto o programa Estiver ativo Ele não vai Ele não vai embora Tá Inclusive Esse é um problema Muitas vezes De alguns programas Que estouram a memória O JavaScript Tem muito esse problema Tá De estourar a memória Não por causa Por causa do cara O cara que Porque o JavaScript Você diz assim Ah mas o JavaScript Tem garbage collection Tem né Mas eles tem uns bugs Em alguns navegadores De garbage collection E as vezes os objetos Vão ficando lá O internet Tem um negócio desse Não sei em que versão Acho que é assim Sei lá Aí vai Toma o objeto Aí toma o objeto Aí tem uma hora Que dá um Dá um Estouro de memória É Acontece Estouro de memória Todo mundo Que é um programador Decente Em linguagens Que não nos alocam Sempre faz O seu primeiro Estouro de memória Na vida Vai Vamos ver como é que Se faz métodos Certo Então método Você simplesmente Aqui a gente está falando De Vamos falar Primeiro C Vamos na ordem A gente fala Primeiro C E depois a gente fala A gente fala Primeiro C++ Depois a gente fala Java Tá Então método Em C++ Não tem muito segredo A gente já viu também Não é Não está querendo expandir Não sei por que Não vai expandir não Vai Tudo bem Então você tem ali Vocês estão vendo O centro do objeto O método aqui Por exemplo Double Area Ah Tem esse MP E aí Você não me falou Na hora aqui Ficou crocodilando Bom Olha lá O método Area Tá vendo E aí você pode No seu programa principal O que ele está fazendo Aqui Pronto Você pode No seu programa principal Simplesmente Chamar o método CIRC Ponto Area Tá certo E eu não vou ficar fazendo Cada um deles Na versão dinâmica Se fosse na versão dinâmica Seria CIRC Ponteiro Area Tudo bem Aí vocês chamam o método Tá É Tá Uma coisa importante Vocês verem aqui Que diferente do Javascript O C e o Java Eles conseguem Deduzir o escopo É É Baseado na classe Certo Então funciona assim Na hora que eu falei Raio Por exemplo Aí Certo Ele tem Ele tem o seguinte Se existir uma variável Dentro da função Que implementa o método Chamada Raio Ela tem prioridade Então a variável local Sempre tem prioridade Certo Se não existe uma variável local Ele vai em busca de um atributo Que tem esse nome Tá Nesse caso Como tem um atributo Depois eu passo Depois eu passo por todos eles Em Java Que é mais fácil Tá Esse aqui é um exemplo Em que eu tenho um construtor O construtor O construtor é um método especial Como eu falei pra vocês Que tem o mesmo nome da classe Certo Aqui você não vê o construtor Tá Você não vê Mas Se você Estivesse Usando o new Como eu mostrei pra vocês Você dá new E o construtor Certo Tudo bem Aí ele chama o construtor Então Aqui Na hora que você declara A variável Eu declarei a variável Ele chamou o construtor Automaticamente Pra você Certo Então ele mesmo Vai setar os valores iniciais 5, 3 e 10 Sem você ver Então veja esse programa aqui Olha Ele só criou O objeto círculo Certo E Ao colocar aqui Na saída Ele já vai aparecer Com os valores corretos Mesmo sem eu ter atribuído Porque o construtor Fez isso Tá Então ele vai aparecer lá Com 5, 3 e 10 Tá O construtor já construiu E dessa maneira Ele é um método Não tem tipo de retorno E ele tem o mesmo nome Da classe Tá Não Não porque É sempre aquela história Ele pega o escopo Certo Não tem Variável local Não Ele considera O atributo Bom Não Tá declarado em cima Aqui É um tipo de consultor Especial Onde a gente Passa parâmetros A gente pode fazer isso Ah Mas eu queria Que na hora Que constrói o objeto Eu queria passar Alguns parâmetros Para construir Num jeitão específico Eu posso fazer isso? Pode Você pode No consultor Definir os parâmetros Que você quer Certo Aqui Eu usei Um nome de parâmetro Diferente dos atributos Para não dar confusão Mas eu vou mostrar Que não é assim Geralmente que a gente faz Mas espera lá Tá É Então Nesse caso O que vai acontecer? Na hora que eu declarar O objeto Veja Já é diferente Em já Em c Certo Notem que na hora Que eu declarei A variável Ficou um negócio Meio sinistro Né Mas é assim que faz Você põe círculo Cirque E aí você põe Os parâmetros Certo Que ele vai passar Para o construtor Do objeto Tá Para o objeto Ter construído Se eu tivesse Feito De uma forma Com ponteiro Com ponteiro Aí eu faria Círculo Cirque É igual a New Círculo E os parâmetros Como eu faço Em Java Que eu vou mostrar Daqui a pouco É igualzinho a Java Se eu fizesse Com ponteiro Certo Finalmente Eu tenho um construtor Usando Diz Certo Diz Vamos falar um pouquinho Sobre o Diz O Diz Ele é uma Autorreferência Certo Toda linguagem Orientada ao objeto Tem De alguma maneira Um Diz E geralmente A gente usa a palavra Diz Tem algumas linguagens Que usam Self Tá Eu não lembro quais Mas o Diz Ficou mais popular E hoje em dia Eu acho que A maioria delas Usa Diz Então Diz É uma referência Para mim mesmo Certo É o ponteiro Para mim mesmo E eu preciso disso Eventualmente Dentro do objeto Por exemplo Em um caso Isso aqui é Java Um caso especial Onde Eu tenho Variáveis locais Ou parâmetros Que tem o mesmo nome Dos atributos Aí eu preciso diferenciar O atributo Da variável local Eu preciso diferenciar O escopo Aí eu posso usar o Diz Em vez de fazer Aquela Aquela Ginástica ali Eu faço desse jeito Então Se você olhar em C Fica desse jeito aqui Olha Na verdade Bom Poderia chamar Centro mesmo Aqui Porque a ideia É mostrar O conflito De nome Mesmo Certo Aqui pode ser Centro Centro E raio Aí eu posso usar O mesmo nome Só que o Diz Aqui Está dando o escopo Dos atributos Estão dizendo Cerenciar Certo Notem que quando eu uso O Diz O Diz Se comporta Como um ponteiro Certo Como ele se comporta Como um ponteiro É Diz Ponteiro E o atributo Como está escrito aí Como O Oscar O Oscar Fez Entenderam Bom Vamos ver Essa galera toda Em Java Agora Então em Java O método Eu já mostrei Para chamar O método Você bota O nome Da variável Que tem A referência Cirque Ponto O método Aí ele chama O método Tá certo Oi Antes de chamar O consultor Você pode Mas Mas isso No fundo No fundo Elas É uma Conveniência De escrita Mas elas Só serão Inicializadas No consultor Certo Elas só serão Inicializadas Quando o consultor For acionado Elas vão Ser inicializadas É Porque tem uma coisa Que não dá Para entrar em detalhes Agora Que no fundo Existe Todo consultor É como se fosse Uma extensão De um outro método Do consultor Que é o do objeto Raiz Que faz algumas Coisas necessárias Para aquele objeto Etc Lá com a memória Não sei o que Entendeu Então aí Não dá Para ele Fazer aquilo Antes do objeto Existir Então no fundo É uma espécie De conveniência Na hora que ele Constrói o objeto Ele inicializa Aquelas variáveis Tá Aí você poderia Botar aquelas Aquelas inicializações Ali em cima Se você quiser Na hora que você declara Tá Não Então Eu não sabia disso O Oscar está dizendo Que no C++ Ele não aceita isso É porque então No C++ Ele não faz a dedução Que o Java faz No fundo Não faz sentido Inicializar Quando você declara Entendeu Não faz sentido Mas o Java Fez isso Como uma espécie De conveniência Ele anexa No construtor O C++ Não pode Tá Então essa é uma forma De chamar um construtor Em C Ou em Java É o mesmo nome da classe Você vê que é muito parecido Com C++ Tá certo E Você dá um new Construtor Você usa da mesma maneira Certo Agora esse aqui É importante Esse é o modo De fazer um construtor Comparador Parâmetros Em C++ Ou em Java É como no C++ Você pode Colocar parâmetros Certo Só que como no C Ou no Java Você sempre precisa Dar um new Tá Então quando você Dar um new Você dá new A classe E põe os parâmetros Certo Aí ele vai passar Isso pro construtor O construtor vai fazer o negócio E vai construir o objeto Já daquele jeito Tá Não 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 Isso não impede Você pode Você pode continuar Fazendo isso Tá Você pode ter as duas As duas maneiras Finalmente Aqui Como vocês estão vendo Eu também usei Variáveis com outro nome Pra não confundir Com os atributos Mas se eu quiser usar O mesmo nome Que é o mais comum Na verdade Essa é a forma mais comum Aí entra o famoso Dis Tá certo Só que no Java É dis ponto Que você quer Então você pode usar O dis para Por exemplo Os atributos Tem o mesmo nome Dos parâmetros Os argumentos Do método Tem o mesmo nome Dos atributos Então você usa o dis Pra diferenciar o escopo De uma com a outra Certo Todo mundo entendeu Isso aí Dúvidas Oi Você tem um método Ah Tem que instanciar Mas isso eu estou falando De Java Tá Se for C++ Eu acho que ele vai Ele vai criando Se você criar Estaticamente Eu acho que ele vai criando Tudo Todos os níveis Se for C++ Porque C++ Tem duas formas de fazer Com e sem o Neo Se for C++ Eu acho que ele vai criando Toda a hierarquia automática Certo Se for com Se eles todos Forem ponteiros Aí Naquele nível Onde ele é ponteiro Você tem que dar o Neo No Java Você sempre tem que dar o Neo Peraí Isso aí não é Estático Ou dinâmico Estático É outra história É ponteiro E não ponteiro No C Ou No Java É sempre ponteiro Não tem como declarar No C++ Você define lá Como eu mostrei Ou você botou asterisco Dizendo que é um ponteiro Ou não Assim Você bota esse asterisco Aí para dizer que é um ponteiro Aí vamos lá Vamos pensar na sua pergunta A pergunta dele é uma pergunta importante É assim Eu vou fazer desenhado Porque é mais fácil De entender a sua pergunta Certo O que você está perguntando É o seguinte Eu tenho uma classe Círculo Certo E dentro dela Eu tenho um p Que é da classe ponto Peraí Isso aqui não é Eu tenho um ponto P Não é isso Está falando Então isso aqui é um objeto De outra classe Não é isso Bom O que acontece Se eu declarar Círculo C Certo Se isso for C Linguagem C Certo Linguagem C Ele vai olhar primeiro Esse cara aqui Círculo Isso não é um ponteiro Então ele vai criar o objeto Certo Tá Aí ele vai olhar O segundo cara Dentro dele P Isso não é um ponteiro Aí ele vai criar Então o C está aqui Ele vai criar o P aqui dentro E se tiver outro Ele vai criando Vai criando a árvore toda Certo Bom Mas aí eu posso ter variante disso Né Quais são as variantes disso Bom No Java Não existe criação automática Então você teria que dar um nil no C E dentro do C Você teria que dar um nil no P Certo Então no Java Seria assim Ó É Bom Peraí Deixa eu fazer assim Deixa eu copiar Esse cara Então no Java Esse cara aqui ó Não seria assim No Java você teria que dar um nil no C E dentro sei lá Do construtor do C Você teria que dar um nil no P Certo Então você teria o que No Java Você teria o seguinte Você teria uma variável C Por exemplo Apontando para um objeto Que foi o C Aqui dentro você teria um atributo P Apontando para um objeto Que é o P É assim E aí os dois tem que dar nil Os dois tem que dar nil Certo Bom No C mais mais Para você fazer um comportamento equivalente Certo Se fosse C mais mais Você teria que ter um Asterisco aqui Nos dois Certo E ali Você teria que botar nil no P Você teria que botar nil no P No construtor do C Ah Mas aí dá para fazer um salamingue Um com ponteiro Outro sem Dá também Aí se você Por exemplo Se o C fosse com ponteiro E o P fosse sem Na hora que você desse um nil no C Aí ele já cria automaticamente o P Tá Entendeu Aí dá para fazer um misto E aí ele fica bem louco Ponteiro para ele mesmo Consegue Consegue Autorreferência Não pode Hã Sem ponteiro não dá Oi Como é que é Como é que é Como é que é O que acontece é assim Olha só No Java Tudo é ponteiro implícito Certo Você deu um nil C Nil C Então o programa chama o nil C Certo Bom Na hora que ele criou o C Aquele P Não está instanciado Certo Aí dentro do construtor da classe Círculo Ele teria que dar um nil P Você entendeu Porque ele não gera Não gera um nil em cadeia Não Não O primeiro nil é só o primeiro nil O ponteiro de P ali dentro Vai estar nulo Nulo Não tem o ponto Aí dentro da classe do círculo Ele vai ter que dar um nil P E assim por diante Cada um tem que ir criando Sempre com nil explicitamente Você entendeu Agora Ah É Eu quero dar um É Se for misto Aí Dá pra fazer uma coisa Deixa eu só mostrar uma coisa Rapidinha pra vocês Que vai servir pro trabalho São 5 minutos Antes de a gente terminar Eu sei que é cruel No final da aula Assim Mas é só porque Isso vai ser muito útil Pra o trabalho de vocês É isso aqui Eu mostrei pra vocês Que vocês podem criar um vetor Lembram disso? Bom Um vetor em Java Ele é um objeto especial Quando você cria Você define isso aqui Você está criando na verdade Uma classe implícita Que a gente não tem o nome Não tem acesso ao nome direto dela Mas é uma classe Certo? E quando você está fazendo isso Você está dando um nil implícito E instanciando com esses valores Certo? Mas você pode também Como eu mostrei Declarar ela Certo? E dar um nil Com o tamanho Aí ele está criando um objeto Do vetor Com aquele número de posições Só que ele é estático Tá? O Java Fornece pra vocês Classes Pra trabalhar com vetores Dinâmicos Certo? E isso vai ser muito útil No trabalho Já teria sido Nessa primeira fase Mas vocês não sabem usar ainda Né? Então existe uma classe Chamada vector Por exemplo E se vocês quiserem Aprender a usar o vector Lá no Eclipse Lá no Java To Learn Vocês vêm aqui Pra essa parte de básico Aqui E vocês vão encontrar Em vetores Aqui Dois exemplos Do vector Pra vocês verem Como é que usa Vocês dão Vocês criam um vector E dão um add Esse vetor Ele se comporta Como vetor de JavaScript Ele é dinâmico Ele cresce automaticamente Tá? Então ele tem métodos Como Size Pra saber o tamanho Que pode mudar Porque vai crescendo Add Ele adiciona um elemento Certo? Então você cria um vetor Vazio Por exemplo Você dá um new Aí você pode ir adicionando elementos Você pode dar get Uma posição Ele retorna Além disso Ele tem mais dois caras Muito úteis Um se chama Hash table Certo? Que funciona do mesmo jeito Ele é dinâmico Você cria ele E aí você pode dar Put Uma chave E um valor Aí depois você dá Get Chave Ele te retorna um valor Isso seria muito útil Por exemplo No trabalho de vocês Na parte de saber Se a pergunta já foi feita Eu sou cruel Não sou? Obrigado Obrigado Bom E existe uma E pra essa parte Do trabalho de hoje Vocês vão Vai ser muito útil Pra vocês A pilha Chamada Stack A pilha Ela é um vetor Que você pode dar Push Um elemento Pop Um elemento Ele é dinâmico Tá bem Certo? Vai ser muito útil Gente Ah Isso aí Mais ou menos Tchau 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 Tchau